Ah, meu lugar ao sol. Quem não sonha com isso, né? Quem não quer? E é claro que eu tô procurando esse lugar especial por conta do meu convidado de hoje, do Vivo Verde, Juan Paiva, que tá arrasando na novela Um Lugar ao Sol. Que legal, que prazer estar aqui no seu programa. Feliz demais de estar participando desse quadro Vivo Verde. Senta aí. Tô caminhando, tamo caminhando, estudando sempre. A novela é um grande sucesso, né? Um Lugar ao Sol. Feliz demais com toda a repercussão positiva. Em todas as tuas mensagens, nunca vi você falar de nenhum amigo. É, mas eu tô bem desse jeito. Ah, bem. Bem coisa nenhuma. Livro é livro. Gente é gente. É difícil. Epa, agora caiu uma manga. Amei. Eu tô falando sério, gente. Caiu o quê? Uma jaca? Porque a gente foi expor o nosso convidado, Murilo. Que ideia foi essa de jirico? Eu fico muito feliz, eu fico muito grato. Na verdade, não é uma construção, assim, que eu fiz sozinho, né? Tenho a ajuda de uma galera, assim. Eu venho do Nós do Morro, eu venho do Vidigal. Eu fico muito feliz quando eu tenho esse retorno, assim. Eu vejo que é consequência do meu trabalho e que tá funcionando, assim. É algo que eu acredito, que eu sempre acreditei. Cauã, a primeira vez que a gente se encontrou em cena, assim, rolou uma conexão, tipo, de imediato, sabe? Eu olhava pra ele como irmão mais velho, como um pai, realmente. E ele acho que teve esse olhar pra mim também. E, Juan, não sei se você se lembra, mas eu já participei de uma novela que você fez aqui, aliás, a primeira, na Globo, totalmente demais. Totalmente demais, sim, sim, sim. Você lembra? Lembra, claro que lembra. O Giancarlo teve que fazer milagres na edição. É, mas o que importa é que o resultado final ficou muito bom, funcionou. Eu fui muito feliz nesse trabalho, também. Ela não vai me dizer que é pra quadra de novo, Mantanha. Hoje é sábado, o cara tá cheio de gente lá. Eu não vou, não. Eu não vou, não, mãe. Eu tô lá, eu desangelo do Wesley. O Wesley não quer que os colegas vejam ele assim de novo. E tem uma outra coisa também que aconteceu, aos seus 16 anos, em Totalmente Demais, você já era pai da Ana Alice. Sim. Ana Alice tinha oito meses, quando eu descobri que ia participar da novela. 16 anos. É um momento até desesperador, assim, né? Terminando os estudos. Mas graças a Deus, assim, a minha família sempre me apoiou. A família da minha companheira também, da minha namorada, Luana. E falou, cara, pra gente continuar estudando e qualquer coisa eles estariam ali também pra auxiliar. Cara, eu amo minha filha, né? E então, a maioria das coisas que eu faço, assim, eu faço pensando nela, eu faço pensando na minha mãe. São pessoas que, no meu pai, meus irmãos, assim, são pessoas que é o que segura, né? É a base, né? É tudo. É tudo. E agora, aos 23 anos de idade, tendo conquistado tanta coisa, mais um passo importante na sua vida, né, Luana? Casa própria. Pensando na minha família, né? Pensando na minha filha. Tive a oportunidade de comprar essa casa aqui do lado da casa da minha mãe. E eu tô muito feliz, assim, por ser no Vidigal, um lugar onde eu cresci, onde eu conheço todo mundo, todo mundo me conhece, vivo lá. E que é lindo, né? O Vidigal é uma comunidade muito bem estruturada, né? É. E casa nova, né? Que é coisas novas também, né? Tem muita coisa pra acertar, pra decorar. E a gente tá aqui falando de plantas hoje. O que que a gente pode ajudar você pra essa casa nova, de repente? Você tem alguma dúvida? Quer conhecer alguma planta ideal pra ela? Ah, sei lá. Eu gostaria de conhecer, de ter uma planta que traga energias boas, sabe? Mas até agora, pelo menos nessa casa nova, não tem planta nenhuma. Tem. Tem. A minha companheira, ela cuida de cactos, ela tem uma orquídea que é linda, suculentas, sabe assim. Chegou um momento da minha vida, assim, que eu fui me aproximando. Passei um tempo em casa, estudando e tudo mais. E, cara, eu entendi que a planta era meio que terapia, assim, pra mim. Momentos assim, eu parava, olhava, pensava, aí trocava ideia com o maquia. E depois, quando eu fui ver, eu já tava já nomeando as plantas. Só que eu não queria me apegar muito, porque eu sabia que eu não ia ter esse tempo... Não, não, não. Mas sempre que eu puder, eu vou tá aqui com vocês, velho.